No tag de volta, e galera, seguinte, hoje eu vi uma coisa que, cara, confesso que eu não vou rir, porque eu nunca julgo a informação de alguém, até que me prove o contrário. Mas, uma pessoa, eu não o conheço, mas ele esteve num programa de futebol virando o jogo, tá aqui o logo, tá aqui o logo virando o jogo, e disse que o Grêmio estaria contratando, estaria atrás aí de Griezmann, Griezmann, exatamente, onde Soares teria indicado. Vocês vão entender melhor, já já, que eu vou mostrar aí pra vocês o que ele falou. Mas, antes de mais nada, Griezmann, te cadastra aí na Aposta Ganha, vai lá, que tu não vai te arrepender, vai ganhar dinheiro na hora, tu vai te cadastrar de graça e vai ganhar dinheiro. Lembrando que na Aposta Ganha tem as maiores cotações do mundo, né, nas apostas esportivas. Lembrando que, também, lá na Aposta Ganha não é só futebol, tem todos os esportes que tu possa imaginar. Então, vai lá, faz a boa, preciso bater uma meta lá com eles, então, se tu curte aqui o canal, te cadastra lá, que isso aí já fortalece demais aqui a gente, beleza? Tamo junto, bora pro vídeo que vocês vão ouvir comigo, né, ouvir e ver comigo aí o que que foi dito aí por esse cidadão sobre Griezmann, o Grêmio? Que isso, hein? Bora! Eu vou anunciar aqui, em primeira mão, quem que o Grêmio vai trazer pro lugar do Soares. Opa, jantou. Em primeira mão. Não existe guerra ontem à noite, então. Em primeira mão. Não posso dar a fonte, mas é segura a informação. É um jogador que vem da Europa. É claro que o Soares é incomparável, mas é um jogador de grife, de perfil, e que vem pra seguir essa linha aí que o Grêmio foi muito assertivo, que é unir um jogador de qualidade extra-classe com o marketing. Vou dar uma dica. Je parlez, François. Bonjour. É um atleta francês, de Copa do Mundo. O Grêmio deve abrir negociações com o Griezmann. Esse é o nome pra substituir o Soares na próxima temporada. Griezmann? Griezmann. Griezmann tá no Atlético de Madrimas, tá lá encostado, não tá feliz, não tá satisfeito. E ele é muito amigo do Soares e do Cavani. E o Soares já deu aquela pifada pro Griezmann ser o substituto do pistoleiro no Grêmio. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu só contextualizar em algumas coisas. Longe de mim, longe de mim querer falar que o cara tá mentindo, tá? Porém, contra fatos não há argumentos, né? Ele falou que o Griezmann está encostado no Atlético de Madri. Cara, eu não sei se é só essa informação ele errou. Se mentiram pra ele. Mas, meu amigo, meu cidadão. O Griezmann tá metendo o gol adoidado. Lá no Atlético de Madri. Peguei o número exato aqui pra ti, tá? Na temporada, nessa atual, 23, 24, só agora. 19 jogos, 13 gols. 13. 13 de 19. Ele tá metendo muito gol. Aí como que o cara tá lá encostado, irmão? Ele tá muito bem no Atlético de Madri. Outra coisa. O Griezmann, o passe dele, velho. 25 milhões de euros, tá? Fora o salário dele, que é um absurdo. Longe de mim querer duvidar. Mas, já duvidando. Desculpa, meu irmão. Desculpa. Mas, eu duvido e muito que Griezmann venha pro Grêmio, tá? Eu duvido pra caramba. Pra caramba, tá? Eu acho muito impossível o Griezmann vir pro Grêmio. Inclusive, tem uma pessoa que eu conheço de dentro do Grêmio. Perguntei. Não sabe de nada também. Não tá sabendo de nada sobre Griezmann. Perguntei. Falei, olha. Mas olha o que o cara falou. Falou, cara, desculpa. Não tem nada de Griezmann. Pelo menos até aonde chegou aí nessa pessoa. E até onde chegou a mim. Não. Griezmann não tem nada. Eu só vim trazer aí um react. Porque foi... Saiu isso aí a público, né? E eu tive que vir aqui dar minha opinião sobre. Beleza? Tamo junto, Griezmann. Então, é isso. Foi falado, então, essa informação. Que até onde eu sei não existe. Não vai acontecer, não. Beleza, Griezmann? Então, tamo junto. Um grande abraço a todos. Lembrando que agora vamos ter uma live lá no meu canal de games. Vou estar jogando com o Grêmio Mundial de clubes. Com 32 equipes. Quero todo mundo lá. Bora, mano. Acabando a live aqui. O vídeo aqui. Já clica. Acho que vai estar aqui na tela. Vai estar aqui na tela, eu acho. A live. Clica. E vem assistir comigo ao vivo. Um abraço. Tamo junto.